O cara não se amei Seu cara cai, o cara apanhei a lua O cara cai, a lua A lua na terra, barranchi oil alemã O cara연 40 faz descer Seu píri cãe, píri lejonada da lhe rei E píri cãe, píri lejonada da lhe rei E píri cãe, píri lejonada da lhe rei E píri lejonada da lhe rei E píri cãe, píri lejonada da lhe rei E píri lejonada da lhe rei E píri lejonada da lhe rei E píri lejonada da lhe rei Afimata Torreya Narrawa Tanyo